Agora nós vamos estar passando alguns tipos de exercícios para você alongar e também para aquecer o quadril. Diariamente quando a gente for estar no depoço do ensinamento, a gente vai estar passando exercícios específicos. Hoje eu vou passar alguns alongamentos e exercícios específicos para o quadril. Tanto para você já aquecer o seu treino, como também para melhorar a mobilidade do quadril. Então para alongar, nós vamos começar de uma forma bem simples. Aqui, abriu, tocou um, subiu reto, tocou outro, subiu reto e você faz uma repetição de 20 movimentos. Depois você junta os pés, tocou o tatame, subiu. Se não tiver alongamento suficiente para tocar o tatame sem encolher as pernas, não tem problema. Agora não encolhe as pernas, senão você nunca vai melhorar o seu alongamento. Deixa ele esticado e vai até onde der e volta. E aos poucos você vai forçando para o quê? Para melhorar, certo? Então faz esses dois. Vai fazer isso aqui. Se você der conta, pegou a ponta, a ponta do pé, abre o joelho. Pegou a ponta do pé, pegou, se arrastou. Se você der conta de levar no tatame, a perna esticada, é a mesma coisa. Leva, se não der conta, esticou, vai até onde der conta. Se não for até lá, vamos só ver aqui, não tem problema, deixa esticado. E volta, alongando. Abraçou, esse aqui é muito bom para a coluna. Abraçou, faz só uma gangorpa. Mesma coisa, se der conta de ir lá atrás, vai lá atrás, se não der não tem problema. Vai até onde der conta, alongou a coluna. Agora esse outro aqui, vou apoiar a mão. Ó, apoia as mãos para ter o quê? Equilíbrio, se não você cai, você tomba. Apoia a mão para ter equilíbrio, levou lateral. Volta. Agora o outro lado, ó. As mãos apoiadas para ter equilíbrio, tá? Ó lá, ó. Volta, ó. Volta. Volta. Quando você está lutando, entra um triângulo no seu adversário, ele te amassa. Se você não tem alongamento, você vai abrir e ele vai sair e passar a sua guarda. Isso aqui é um dos melhores exercícios para melhorar o seu alongamento, para poder atacar com o triângulo. Você está com o triângulo encaixado. O cara te amassa, como é que olha aqui, ó. Triângulo fechado, ó. Olha para mim, o triângulo fechado. Aí o cara me amassa. Se eu não tiver alongamento, ó, para chegar aqui, ó. Eu vou abrir e ele vai passar a minha guarda. Certo? Então esse alongamento é muito importante, tá? Depois vai alongar fazendo assim, ó. Completou. Volta. Outro lado. Completou. Volta. Está alongando. Certo? Agora um ótimo alongamento para aplicar o triângulo. Vai pegar a mão sempre assim, ó. Palma para cima. Foi lá no pé. Juntou as duas mãos. Não traz muito embaixo, não. Sobe um pouco e puxa, ó. Puxou. Vai segurar. O máximo que der para puxar, vai contar até 20. Troca, ó. Palma da mão para cima. Pegou o pé. Puxou. Vai contar até 20. Soltar. Outro. Puxou a perna para cá. Aqui, ó. Vai levar a mão. Aqui ela fica de acordo para ter que ir. Vai levar a mão lá no pé. Se não der conta de ir, não nobra a perna. Vai até onde der conta. Segura. Troca. Segura. Tá? Então, no decorrer do curso, eu vou passar no desalongamento. Agora vamos ver um aquecimento para o quadril. A pessoa que luta em pé, em pé, qualquer arte que for de luta em pé, trocação, ela se movimenta com as pernas. Nós que lutamos o jiu-jitsu, as nossas pernas é o nosso quadril. Então, na hora que você está no tatame, a sua mobilidade é através do quadril. Se o quadril é duro, você vai se movimentar mal. Então, tem que trabalhar bastante o quadril. Agora, olha só. Esse exercício que eu vou passar, ele não é difícil, mas precisa de ter um pouco de coordenação e equilíbrio. Então, eu vou usar os meus braços, que eu não quero que você suba assim. Você vai apoiar os seus cotovelos e vai subir ré. Certo, para quê? Para ter tempo de fazer o movimento. Fechou o triângulo, vai descer aqui. O triângulo fechado, não abre. Subiu, fechou para o outro lado. Aqui, olha. Então, vai alternando os lados, 20 movimentos cada lado. Um total de 40 movimentos. Subiu, sentou, subiu, sentou, subiu, sentou. Excelente para o quadril. E também esse aqui, que é semelhante. Ó, subiu. Agora, na descida, a perna recolhe o pé ali. Só que eu não posso só chegar aqui. A minha, meu objetivo é o quê? Trabalhar o quadril. Então, eu subo, ó. Quadril lá na frente, ó. Desci. Troquei a perna, ó. Quadril lá na frente. Voltei. Quadril lá na frente. Voltei. Então, na descida, eu já recolho a perna, ó. Quadril lá na frente. Quadril lá na frente. Isso aqui é exercício para o quadril. E tem esse outro aqui também, ó. Se tiver um espelho, então, melhor ir. Você tem a coordenação. O quadril sempre aqui, ó. De frente para mim. Eu não posso virar para lá e para lá. O meu centro é aqui, ó. O meu ponto é aqui, ó. Então, as pernas desse jeito. Eu vou alongar e aquecer ao mesmo tempo. Então, ó. Baixei, ó. Subi e troquei, ó. Ó as pernas. A mesma coisa. Só fiz a troca de perna, uma posição é a mesma. Baixei. 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 Tá vendo? Perna sempre assim. Olhando para lá. As pernas fazem isso, ó. Esse movimento, você baixa. 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 Isso. Você vai trabalhar o seu quadril para melhorar a sua movimentação. Aprender técnica é fácil. A gente tem que aprender a movimentar. Então, se tiver uma boa mobilidade de quadril, já vai ser um bom começo para você estar a treinador de Jiu Jitsu, beleza? Beleza?